Vámonos, para dentro! Vámonos, para dentro! Aqui estamos, a entrada! A entrada, aqui é o Panteón de Puente Grande! Esta é a entrada! Cuidado! Cuidado, cabrón! Aqui vemos a gente, que está aqui en Puente Grande! Vamos a ver seres queridos! Vamos! 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 A este lado, para ver que vemos! Buenas tardes! Buenas tardes! Vamos! 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 Maria Como te chamas? Damiã Damiã que? Nuño Gomes E a que viste ao panteão? A visitar os muertos, os filhos, os maestros e as flores Quantos anos você tem? Cinco Bem poquitos Aqui vienes a ver os seres queridos? E a quem mais? A minha tia Lupe 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 também A minha tia Lupe A minha tia Lupe A minha tia Lupe Aqui está a minha tia Lupe Aqui está a minha tia Lupe 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 Muito bem A minha tia Lupe 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 Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Aqui também se caiu a barra de este panteão. Aqui vemos a barra que já está caindo no transcurso dos anos. Vamos lá para baixo. 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 Vamos lá para baixo.